Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma semana? Sim! Vamos lá com força total! Semana passada, eu achei bem divertido, só vou falar rapidinho da semana passada, porque nós fizemos várias atividades de artes, nós conseguimos colocar a nossa criatividade toda no papel. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa semana, nós vamos continuar assim também, hein? Mas vamos fazer algumas atividades de letras, números. Vamos lá? Então, vamos! Vamos! Pessoal, hoje nós vamos ver uma letrinha bem legal. Todas elas são. E nós precisamos aprender. Mas por que, Tia Lê, nós precisamos aprender as letras? Ah, porque é através delas, conhecendo as letras, que nós vamos conseguir escrever, juntar todas as letrinhas e escrever o nome de objetos, nome da mamãe, do papai. Bem divertido, né? Eu sei que vocês já fazem o nome de vocês, mas muitas vezes nós fazemos porque nós decoramos, porque nós decoramos as letras do nosso nome. Mas agora, aprendendo todas as letras do alfabeto, suas consoantes e aprendendo as vogais, e nós vamos começar lá no ano que vem a juntar, a conhecer as famílias para nós escrevermos. Por isso, pessoal, nós precisamos conhecer primeiras letras. E nós vamos ver uma consoante. Sim! Nós estamos terminando o nosso alfabeto. Já estamos na letrinha V. Eu vou... Ah, pessoal, antes de qualquer coisa, vocês podem pegar para treinar a letrinha numa folha de artes. Eu sempre mando uma folha a mais. Peguem lá uma folha de artes, em branco, e vamos treinar a letrinha. Ah, mas como que nós vamos treinar a letra, o movimento dessa letra? Nós podemos treinar com a canetinha, com a tinta. Olha só, o que vocês acharem que for mais legal para vocês? Eu vou fazer das duas maneiras, com a canetinha e com a tinta, porque dá para fazer das duas maneiras. E assim a gente treina esse movimento. Combinado? Ok! Vamos lá? Quando eu falo em movimento, às vezes, para falar assim, ah, mas a letrinha eu posso fazer de qualquer jeito, de cima para baixo. Quando a gente treina a letra com o movimento, é mais fácil para nós guardarmos. É! E nós guardando o movimento da letra, a gente já sabe que letrinha é mais rápido. Por isso que eu falo sempre em movimento. Vamos guardar o movimento da letrinha. Vamos, a nossa letra, a gente sempre começa de cima para baixo. Quando não começar, eu vou falando por onde começa a letra. Esta daqui, por exemplo, nós vamos começar de cima para baixo. Vamos lá? Eu vou virar e vocês vão escutar e ver a minha mão. Tá bom? Vamos lá! Bom, pessoal, vamos treinar primeiro esta letrinha. Então, nós vamos começar de cima para baixo. Vamos lá? Eu vou fazer uma bolinha aqui. Dá para vocês verem aqui na minha folha branca. Então, de cima, aqui de cima, eu vou descer um pauzinho enviesado. Não é reto. Ele não é um pauzinho reto. Ele é um pauzinho enviesado. E vou subir, sem tirar a canetinha ou lápis do lugar. Eu vou subir um pauzinho. Pronto! Está aqui a nossa letra. Vamos novamente? De cima para baixo, vou descer um pauzinho e vou subir outro pauzinho. Mais uma vez, pessoal? Então, vamos. Este aqui, a gente descarta. Desce um pauzinho, sobe outro pauzinho. Enviesado. Não é um pauzinho reto. E aqui está a nossa letra. Bom, como eu disse, posso fazê-la também com a minha tinta. Vou molhar o dedo na tinta, indicador, e vou descer um pauzinho e subir outro. Ah, acabou a tinta no caminho? Eu volto aqui e preencho. Prontinho. Vamos novamente? Eu desço um pauzinho e subo. Olha! E esta daqui é a letra que nós vamos fazer hoje. Vou ler a atividade para vocês. Como eu gosto de ouvir alguém tocar violino? É um instrumento belo e tem um som tão divino. É verdade. O violino é um instrumento muito bonito. E violino começa com a letrinha... Muito bem! Com a letrinha V. Olha aqui. Vou circular a letrinha. Vi-olino. Vou mostrar aí de pertinho depois para vocês. Bom, as consoantes, elas escaparam das nossas palavras. Vamos colocá-las novamente. Então, qual é o primeiro? A primeira figura. Vi-olão. Vou escrever aqui, pessoal. Nós vamos colocar a letrinha que estamos aprendendo. Eu desço, eu subo. Vi-olão. Nós já aprendemos todas essas letrinhas. E a próxima? Vamos colocar também logo no início. A letrinha V. E vamos formar uma palavrinha. Vé. Lá. E agora? Também está no início. Vassoura. No dia 31 eu usei, hein, pessoal? A minha vassoura. A minha vassoura. Ah, eu fui a bruxa. Vassoura. E a vassoura? Que geralmente a bruxa usa. Eu usei. E agora? Nós vamos desenhar um objeto aqui que começa com a letrinha V. Pessoal, posso desenhar aqui um objeto que está aqui em cima? Posso. Vou fazer a minha vassoura e eu posso fazer uma bruxinha aqui sentada. Não tem problema nenhum. Como eu disse, vocês podem usar a criatividade de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, pessoal. Até a próxima.